fala turma tudo bem com vocês vídeo número 44 para contar como foi que isso tudo começou fazer os 45 vídeos vamos lá que eu vou te contar muito bem era outubro de 2014 o março grande amigão já participou de alguns vídeos aqui ele fez 40 anos e para comemorar esse aniversário dele resolveu fazer um show juntou os amigos e o filho dele que eu achei muito bacana e fizeram um show passou um tempão ali ensaiando para fazer esse show que ficou maravilhoso e durante o show que a gente foi assistindo os amigos familiares foram assistindo o show eu já fui pensando puxa estou próximo também de fazer meus 40 anos e por que não fazer algo assim né hoje em dia nada se cria muito se copia então pô copiar essa ideia que foi legal é e aí já comecei durante o show comecei a pensar já algumas possibilidades e aí eu acho que a gota d'água ali foi quando ele falou na música é que eles tocaram né vários várias músicas nesse show e uma delas foi era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones que lá atrás nos primeiros vídeos aqui já contei que foi uma das músicas que me fez gostar de Engenheiro do Havaí Engenheiro do Havaí porque eu já ouvia por conta da Jovem Guarda blá 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 e aí nessa música ele sabendo que eu gosto muito de Engenheiro do Havaí Engenheiro já havia regravado ele dedicou ali para mim um trechinho né falou ali alguma coisa do essa que vai para o Dedé e para mim ali foi a gota d'água putz eu vou vou querer fazer alguma coisa assim pronto passou né aquela emoção ali do show mas já saí pensando algumas coisas e aqui que eu comecei a pensar de fazer isso num bar ele fez um clube bem estruturado tal mas eu pensei fazendo um bar para que fosse mais mais pessoas e tal e eu ia chamar eu praticamente tive duas bandas quando toquei em São Paulo então ia chamar fazer uma mesclagem ali desse pessoal que tocou comigo então ia tocar 40 músicas enfim é mesmo não não tendo muita febre ainda desse lance do virtual né de fazer muitas muitos vídeos que que eu pensei de fazer na minha cabeça a estrutura seria o seguinte chamar esses dois essas duas bandas com quem eu toquei e revezando ali né de acordo com as músicas fosse tocando e de acordo com o instrumento que eu soubesse tocar eu ia me aventurar ali um pouquinho mas como eu consegui fazer algum desses vídeos aqui né desses 45 muitos amigos meus de maceió que tocam eu ia fazer essas papagaiadas aí né me manda um vídeo teu e aí a tentar passar no show dos 40 eu ia tentar passar o vídeo desse um amigo de maceió por exemplo tocando e a gente banda tocando junto com ele é eu ia também não era febre das lives ainda mas para que o pessoal de maceió pudesse assistir eu já tava pensando em fazer alguma transmissão ao vivo talvez pelo youtube enfim mas para isso precisava que o local tivesse uma certa estrutura muito bem isso já foi ali final de 2014 comecei a pensar nisso o ano de 2015 já contei aqui eu ia também começou a pesquisar sobre fazer intercâmbio em paralelo a isso eu fui amadurecendo essa ideia comecei a montar lista de possíveis músicas e tal e já comecei a falar com algum desses músicos aí que vão tocar comigo é e comecei a pensar no lugar que eu pudesse fazer esse evento nessa de pensar no lugar que pudesse fazer o evento eu achei um lugar e aí de um ex-chefe meu júlio grandíssimo amigo ele foi não montou um bar tá foi puxa vai juntar o tio agradável né ele montou um bar agora ele vai precisar de público então eu consigo levar algum público para ele e fica ali um ajuda o outro ok aí a coisa começou a estruturar um pouco mais porém próximo do final do ano de 2015 infelizmente ele teve que fechar o bar não saiu como ele esperava ele fechou bar e aí eu teria que começar a procura de um lugar onde eu ainda possivelmente teria que pagar né normalmente é assim que funciona se aluga lugar vai lá e faz o evento que você quer andei até dando uma pesquisada mas aí não cabia no orçamento como já era o final de 2015 a gente já sabia que ia fazer o intercâmbio 2016 e sabia que ia precisar de uma boa grana neste mesmo ano de 2015 eu quase ia para os estados unidos para assistir assistir show do rush porque ia ser a última turnê deles mas terminei no indo por conta do intercâmbio a gente ia gastar muito pois bem e aí não deu para fazer o show de 40 anos que eu já tinha apelidado de show niver e assim o show para comemorar aniversário e aí não deu mas é que eu não fico quieto né sou muito inquieto aí que eu pensei tá então não deu certo de fazer o show ok vou fazer alguma coisa mas aí eu fiquei pensando no número 40 então o que eu fiz eu criei um blog e você entrar na internet criei um blog lá para você ficar escrevendo coisas fazer postagens não era tão tão forte as redes sociais quanto hoje e e aí nesse blog eu ia fazer tudo ligado a 40 então começou assim eu ia fazer 40 coisas que nunca fiz por exemplo até aquela data eu nunca tinha corrido de kart era uma coisa que eu tinha interesse nunca tinha visto neve era uma coisa que sempre quis ver então ia selecionar 40 coisas que eu nunca tinha feito e ia correr atrás de durante o ano de 2016 né que era o ano que eu teria 40 anos fazer essas 40 coisas eu ia rever 40 amigos ou pessoas conhecidas que eu não via a um certo tempo até montei uma lista com os nomes já vou colocar aqui para vocês aí eu ia fazer videozinhos curtos de 40 músicas que possivelmente seriam as 40 músicas que eu iria fazer no show eu ia comer 40 comidas típicas eu ia andar pela avenida paulista abraçar 40 pessoas que eu nunca vi na vida né 40 pessoas desconhecidas lógico é ter um cuidado ali para não assustar ninguém ou causar algum problema mas eu ia fazer isso para ver a reação das pessoas eu ia correr 40 quilômetros e aí eu tinha começado a correr não 40 quilômetros de uma vez né não sou atleta durante o ano de 2016 eu ia dividir em períodos ali por mês aproximadamente é quatro mil quilômetros eu comecei correndo um pouquinho corri um quilômetro e aí depois fui conseguindo aumentar é porque ainda comecei a fazer né o blog eu comecei a fazer comecei a fazer algumas postagens mas aí a gente veio para cá e a coisa desandou na organização das coisas para cá isso leva muito tempo muito cuidado então eu terminei parando o blog bom e aí chegando para os dias atuais é no começo final do ano passado né com tudo isso de pandemia tal a gente distante sem conseguir viajar enfim aí bateu essa vontade é um número redondo de novo né foi 40 agora 45 então vamos fazer alguma coisa e aí eu pensei em fazer os 45 vídeos é para juntar as duas coisas que eu queria ter feito né o show e juntar com o blog porque muita coisa do blog e eu relendo agora tem tem é o que eu tenho feito né eu conto as histórias aí de repente tem um vídeo junto de música enfim então a junção do show com o blog gerou fazer esses vídeos ea colaboração dos amigos é que vem tocando comigo o março já tocou algumas vezes o marcos lá de maceió enfim entre outros é que passaram pelos vídeos bom então esse foi o vídeo número 44 não percam está acabando o último vídeo vai ser né o vídeo 45 para comemorar os 45 anos foram 45 domingos e aí a gente fala sobre algumas coisas que ocorreram aí para os 45 vídeos no próximo vídeo então vamos aqui eu e o março de era um garoto como eu amo os vídeos rolling stones é brigadão março de novo cara que me deu um apoio muito grande aí nessas doideiras toda hora que eu mando para ele uma ideia meia hora antes eu mando putz eu daqui a pouco vou fazer tal coisa não vamos lá vamos vamos que dá então brigadão março inspirou né boa parte disso tudo que está acontecendo sair juntando com outras coisas aqui nessa cabeça maluca e deu nisso aí então vamos lá um beijo a todos e até o próximo domingo eu era um garoto que como eu amava os bitons e os rolling stones Girava o mundo, sempre a cantar As coisas lindas da América Não era velho, mas mesmo assim Havia mil garotas afim Cantava herda, ticket to ride Oh, lady, baby, yesterday Cantava viva, a liberdade Mais uma data sem esperar Na sua guitarra, me separou Fora chamado da América Stop, com bons bons Stop, com mitos bons Cantava o boi, no vete Lutar com o vete Era um garoto, que como eu Amava os Beatles, os Rolling Stones Girava o mundo, mas acabou Fazendo a guerra no vete Cabelos longos, não usa mais Não toca a sua guitarra E sim, um instrumento que sempre dá A mesma nota Não tem amigos, não vê garota Só gente morta Caindo ao chão, ao seu país Não voltará, pois está morto no Vietnã Estar com Rolling Stones Estar com Big Don't Sons No peito e no coração Não há mais duas medalhas, sim E sim, um instrumento de violin Ripper Dizendo a guerra bajou Tadadadadadada